Estamos de volta no 6 horas notícias, agora são 6 horas e 27 minutos aqui na capital. E olha só gente, o Tribunal de Justiça do Amazonas deu início ontem, a primeira semana do mutirão do júri. Qual é a meta? Acelerar os processos, o julgamento de processos aqui na capital e também no interior do estado. E olha, o Tribunal vai dar prioridade nos casos que envolvem feminicídio. Pelo menos 70 processos, essa é a meta do TJ Amazonas, devem ser julgados até esta sexta-feira. A semana do Tribunal do júri tem o objetivo de reduzir o número de processos existentes. De acordo com a juíza subcoordenadora do mutirão, foram pautados todos os tipos de processos, com prioridade para os feminicídios. A prioridade é, os processos que estavam prontos para júri de feminicídios foram pautados. Sobrou espaço na pauta, nós colocamos outros processos simples que não são de feminicídios. As sessões contarão com a participação dos magistrados que atuam na primeira e na segunda vara. Além dos seis defensores que já atuam no tribunal, outros 13 participarão de forma voluntária. E a defensoria, mesmo sem ter condições de atender de forma, com defensores da própria área do júri, de forma perfeita, ela fez questão de convidar defensores de outras áreas. O mutirão vai até a próxima sexta-feira e deve julgar cerca de 70 processos. O Poder Judiciário Estadual pretende intensificar os julgamentos das ações penais mais antigas, submetidas aos tribunais do júri. A gente estava falando aí que a prioridade do tribunal é o julgamento de processos que envolvem feminicídio. E olha, gente, infelizmente, os casos de violência contra mulheres estão cada vez mais constantes aqui na nossa capital. Os agressores, na maioria das vezes, são os próprios companheiros das vítimas. A Bárbara Mitoso foi até a Zona Leste para acompanhar e traz os detalhes para a gente na tela do 6 Horas. É isso mesmo, nós estamos aqui no 30º Distrito Integrado de Polícia, onde foram registrados em menos de 24 horas, dois casos de agressão contra a mulher. O primeiro aconteceu no bairro Novo, na noite de domingo. A polícia militar recebeu uma denúncia anônima de que um homem estaria ameaçando matar a própria esposa em sua residência. Quando os policiais chegaram até o local, encontraram a vítima ensanguentada. Ela teria levado uma facada na mão. E o agressor, Emilson Gomes da Silva, filho de 30 anos, estava bem alterado dentro da residência. Eu estou aqui com o tenente Rosival Batista, que vai nos contar um pouquinho sobre esse caso. Isso, tenente. Quando vocês chegaram no local, ele ainda resistiu à prisão? Isso, foi por volta de 20 e 30, quando recebemos a sua ocorrência, no bairro Novo. Quando chegamos no local, a vítima ainda estava no local, ferida. E o agressor, ele estava agressivo e ainda resistiu à prisão. Foi necessário aí as guarnições fazerem uso da força para conduzi-la até o anexo da delegacia da mulher. Entendi também. Teve um outro caso, né, tenente? Como eu disse no início, em menos de 24 horas, na manhã seguinte, na manhã de segunda-feira. Um outro caso, só que dessa vez, a própria vítima foi até a delegacia da mulher prestar queixa contra o ex-companheiro que estaria ameaçando de morte com uma faca. A mulher conseguiu escapar, eles ainda travaram ali uma luta, ela conseguiu escapar e foi até a delegacia da mulher. Nesse caso, tenente, vocês chegaram a ir até a casa também dessa vítima, ele estava lá com uma faca, é isso? Isso. Após a gente tomar ciência dessa ocorrência, deslocamos no local, encontramos o agressor, ele estava deitado numa rede, com uma faca na cintura. Só que, ao ver a guarnição, ele logo se desfez da faca e foi revistado e foi conduzido à delegacia da mulher. É preciso denunciar sim, não tenha medo, se você sofreu essa agressão. Tudo começa, às vezes, numa palavra um pouquinho mais agressiva e depois vai evoluindo. Então, é importante que vá até a delegacia da mulher ou até mesmo até o DIP mais próximo para poder fazer aí essa denúncia, esse boletim de ocorrência. Volto com você no estúdio. Obrigada, Bárbara Mitoso. É preciso denunciar e é preciso que esses homens tenham consciência, porque ninguém é obrigado a ficar com ninguém, minha gente. Se não está dando certo, se tem algum conflito, separa, fica numa boa. Você briga, você esfaqueia uma mulher, muitas vezes você mata, muitas vezes você agride, e aí envolve toda a situação familiar, os filhos. Para que isso? Se não dá certo, separa, mas não precisa agredir. Como eu falei, ninguém é obrigado a ficar com ninguém, não é mesmo? Olha só, um jovem foi baleado na cabeça e morreu no final da tarde de ontem, lá no Alvorada, bairro da zona centro-oeste de Manaus. Uma dupla em uma motocicleta, como é a maioria dos assaltos que acontecem aqui na capital, é suspeita do assassinato. O crime foi na esquina da rua 4 com a M, no Alvorada 2, zona centro-oeste da capital. Alessandro Viana Ferreira, de 21 anos, iria trabalhar quando sofreu o atentado. Foi em frente a este mercadinho, que é de propriedade do pai da vítima. O rapaz foi surpreendido por dois homens que chegaram em uma motocicleta. O garupa desceu do veículo aqui próximo e se aproximou onde a vítima estava. Em seguida, disparou uma única vez. O tiro foi na cabeça do jovem. O rapaz foi socorrido por populares e levado a testa à unidade hospitalar do bairro. Mas ele morreu antes mesmo de ser transferido ao Hospital João Lúcio, especialista nesse tipo de trauma. Na rua onde aconteceu o fato, ninguém quis comentar o caso. Familiares desconhecem a motivação do crime. Olha, a Meia Chapiama está lá na zona norte de Manaus, ao vivo. A gente vai saber com ela agora como é que foi a madrugada, de segunda para terça-feira, né? Como é que foram as ocorrências policiais aí durante essa madrugada. Muito bom dia, Meia Chapiama. Madrugada tranquila ou agitada aí em Manaus? Bom dia, Mariana. Novamente, a madrugada, graças a Deus, foi bem tranquila. Algumas prisões que eu vou trazer agora nas ocorrências policiais, porque um trio foi preso na zona leste de Manaus, suspeito de estar cometendo arrastões ali na área do João Paulo, na zona leste. A polícia conseguiu chegar até esse trio depois que uma das vítimas conseguiu rastrear o celular. Foi quando a polícia conseguiu encontrar esses três suspeitos. E o trio também foi preso, só que na zona oeste de Manaus, suspeito de tráfico de drogas. Durante a abordagem, os policiais encontraram 150 trouxinhas de maconha, 3 de oxi, uma balança de precisão, além de celulares e dinheiro. E uma dupla foi presa na zona leste de Manaus, vamos voltar para a zona leste, porque eles estavam em posse de uma arma de fogo. Os policiais receberam essa denúncia através do WhatsApp. Foi quando os policiais da polícia militar encontraram um deles. Quando a polícia encontrou esse suspeito, ele acabou entregando o amigo, o famoso amigo da onça, né, Mariana? Para você ver como ninguém tem amigos nesse mundo do crime. Eles foram encaminhados para a delegacia, onde ficaram presos e estão à disposição da justiça. Mariana, eu estou aqui na zona norte de Manaus. Nesse momento, a chuva começou aqui no Viver Melhor. Muita chuva, viu, Mariana, vai cair aqui agora na zona norte de Manaus. Nós já estamos posicionados aqui, estamos trazendo todas as informações. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Meia Chapiama. Sai dessa chuva, mulher! A gente noticiou ontem que a previsão do tempo realmente seria de chuva. E quanto aos traficantes aí, tem que prender mesmo, porque a maioria dos crimes que acontecem, assassinatos, assaltos, envolve o tráfico de drogas. A gente muda de assunto, um homem foi preso com drogas e armas na zona norte de Manaus. Agora, o que chama a atenção é que essa não é a primeira vez que ele é detido, não, viu, gente? Na última vez em que o rapaz foi preso, até viatura ele danificou. Já pensou? Quem traz os detalhes para a gente é Valdir Adriano. A ocorrência foi à luz do dia. Era por volta do meio-dia quando policiais militares das rondas extensivas Cândido Mariano receberam a informação de que um homem estaria comercializando entorpecentes na rua São Luís, lá no bairro Colônia Santo Antônio, na zona norte de Manaus. Ao receber a denúncia, essa guarnição aqui, a equipe do tenente F. Almeida, chegou lá e conseguiu flagrar o suspeito já em posse de uma arma de fogo e também uma certa quantidade de entorpecentes, né? Esse rapaz foi identificado como Maicon, nascimento, de 26 anos. O que mais foi encontrado com ele, tenente? Então, Valdir, a gente mais uma vez aí, graças ao apoio da população, que repassou essa denúncia através do nosso WhatsApp, denúncia ROCAM, que é o 92807574, informou aí que esse indivíduo, indivíduo conhecido como Maicon, né, estaria comercializando entorpecentes lá na rua São Luís, nas proximidades da residência dele. Então, uma equipe nossa da ROCAM foi ao local, conseguimos aí, de posse das características repassadas, realizar a abordagem nesse suspeito e, realmente, com ele foi encontrado algumas porções de óxido. Foi feita uma breve entrevista com ele, ele nos indicou onde ele morava, a residência dele, no local nós fizemos buscas e, para nossa surpresa, encontramos mais drogas, né, mais de 300 porções de óxido, aproximadamente, aí, 150 gramas de cocaína e um revólver, né, calibre 38, com duas munições, né. Para nossa surpresa, aí, ele, inclusive, informou para a gente que utilizava esse armamento para a defesa, ali, da boca de fumo, ali, mas que também alugava, aí, esse armamento para alguns comparsos realizarem roubos na cidade de Manaus. Pois é, o fato é que o que chama atenção é que esse suspeito, o Maicon, já é reincidente da polícia, porque, na última vez que ele foi preso, ele, inclusive, alterou o geral com a polícia militar, danificou até a viatura, né. Isso, a gente teve uma informação que, em uma ocorrência passada, algumas equipes da polícia militar tentaram abordar ele, ele, inclusive, reagiu à abordagem, desacatou os policiais, chegou até a danificar a viatura, já tem essa passagem aí por desacato e dano. Então, diante dos fatos, aí, foi dado voz de prisão para o Maicon, ele foi conduzido até o sexto DIP, né, foi encontrado, aí, além do entorpecente arma, né, uma balança de precisão, também, e vai ficar à disposição, aí, da justiça, foi flagranteado por porte legal de armada de fogo, tráfico de drogas, a polícia civil agora vai prosseguir com as investigações, aí, para saber a origem, aí, desse entorpecente, desse armamento. Pois é, agora o Maicon, calminho, foi encaminhado para a delegacia, vai ficar à disposição da justiça, e vai esperar que ela mantenha ele atrás das grades. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. O Valdir está no telefone agora com a gente, ao vivo, porque, na madrugada, teve um incêndio lá no Japií, né, que atingiu, aí, duas residências, por sorte, ninguém ficou ferido. Olá, Valdir, bom dia para você! Bom dia, Mariana, bom dia a todos que acompanham os Seis Horas Notícias, aí, nas primeiras horas dessa manhã, e eu fui acordado, três horas da manhã, com uma ocorrência, aí, no bairro Japií, no conjunto 31 de março, no Becção Sebastião, os policiais da 3ª Companhia Interativa Comunitária nos atenderam, me chamaram exatamente para acompanhar uma ocorrência de duas casas que pegaram fogo, uma delas de madeira, que pertencia a uma senhora que não teve o nome e também a idade divulgadas, e também uma outra casa do lado dessa, que era da filha dela, duas famílias aí, ficaram desabrigadas nessa madrugada, esses feitos foram por volta das 3 horas da madrugada, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas foi acionado e conseguiu controlar as chamas em, pelo menos, uma hora. Não foi divulgado ainda, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas divulgou a quantidade de litros de água que eles utilizaram para extinguir as chamas, sabe-se até agora que esse incêndio teve início a partir de uma vela que estava na casa de madeira e rapidamente as chamas se alastraram e espalharam também para outra casa de alvenaria que era da filha dessa senhora que não teve o nome divulgado. O Corpo de Bombeiros Militar vai passar detalhes sobre essa ocorrência que aconteceu por volta das 3 horas da manhã. Felizmente, ninguém ficou ferido, mas duas famílias ficaram desabrigadas nessa madrugada. Mariana. Obrigada, Valdir e Adriano. Daqui a pouco a gente se encontra por aqui. Olha, gente, uma vela, né? Muitas vezes é um simples detalhe, né? É uma vela acesa, é uma panela no fogo, uma panela de pressão. A pessoa, ah, vou ali rapidinho e vou deixar no fogo. Vamos evitar, né? Muitos aparelhos elétricos ligados numa única tomada. Também a gente tem noticiado botija de gás. Tem que ter muito cuidado com isso, viu, gente? Porque, graças a Deus, como disse o Valdir e Adriano, nesse incêndio aí não houve vítimas, mas as pessoas perderam tudo, perderam suas casas, perderam seus pertences, além do susto, além do trauma que fica por causa de uma vela. Agora a gente vai para o interior do estado fazer um giro de notícias para saber as ocorrências, o que ocorreu aí nos municípios ontem e hoje. Vamos lá. Policiais militares de Coari e Tefé prenderam uma mulher que enviava drogas para Manaus e apreenderam com ela vários entorpecentes. Era pouco mais de um quilo de drogas, sendo dois volumes com pasta à base de cocaína e oito volumes de maconha do tipo skank. A droga foi apreendida no porto de Coari, aqui no Amazonas, em uma embarcação que sairia do município com destino a Manaus. As drogas estavam junto a uma carga de açaí e também a uma carga de pirarucu dentro de caixas de isopor. Dentro dos pacotes, com os entorpecentes, foram acrescentados pó de café para dissimular o odor. A mulher, envolvida no transporte, foi identificada como Andréia Silva de Souza, de 26 anos. Em Maués, o motorista alcoolizado atropelou, matou e fugiu do local, mas a polícia militar prendeu o acusado e o cúmplice. Sidney Axel Maquiné de Oliveira, de 21 anos, após ingerir bebida alcoólica, acompanhado de Jardel Chaves de Souza, de 27, vinha dirigindo uma caçamba em alta velocidade e atingiu violentamente Carlos Edinho Ferreira da Cruz, de 27 anos, que vinha na frente, dirigindo uma motocicleta. A vítima foi arrastada por alguns metros e morreu. O motorista da caçamba e o carona não prestaram socorro e fugiram do local. A polícia militar foi acionada e prendeu o acusado e o colega na comunidade do Pupunhal, distante a alguns quilômetros da sede do município. E um homem suspeito de matar a esposa em 2011, em Itacoatiara, e que estava escondido, foi preso no município de Beruri. O pedreiro tem mandado de prisão preventiva cumprida. A vítima, Ana Maria Lobão Dácio, tinha 41 anos, era companheira de Leonardo e, no dia do delito, o casal estava na residência onde morava quando iniciou uma discussão. Durante a briga, Leonardo desferiu 18 golpes de faca no corpo da mulher. Que absurdo isso aí, né, gente? Mais um caso de feminicídio é o que a gente comentava agora há pouco, né? Não tem necessidade disso. Eu vou para Manacapuru agora com uma notícia que me chocou bastante. Um adolescente de 14 anos atirou acidentalmente na irmã dele, uma menina de 12 anos. Olha o que aconteceu. O pai deixou a arma em casa com as crianças, uma espingarda, e ele atirou como uma brincadeira. Só que a arma estava carregada e a menina morreu na hora. Bota o Alex Costa na tela para mim. Pois é, essa foi uma situação que revoltou a população de Manacapuru. Eu vou contar a história para vocês. O senhor costumava guardar uma espingarda calibre 12 dentro de casa por questões de segurança. Mas sempre ao sair, ele pedia para o vizinho para mantê-la guardada. Isso para evitar que alguém invadisse a residência se furtasse o equipamento. E foi isso que ele fez. Ele pediu para o vizinho para mantê-la guardada e na volta ele veio com o filho de 14 anos e com a filha também de 12 para pegar a arma de volta. Foi nesse momento que o fato aconteceu. O adolescente de 14 anos se ofereceu ao pai para transportar a arma e não sabia que estava carregada. Acabou atirando contra a própria irmã de 12 anos. O tiro foi a queima-roupa. A menina morreu na hora. Não teve sequer chance de ser socorrida. A situação então foi parar na delegacia de Manacapuru e agora está sendo investigada. Todos os detalhes estão sendo apurados para saber de fato o que aconteceu. Se foi um disparo acidental ou se foi proposital. Volto com você. Obrigada, Alex. Eu acredito que não tenha sido proposital não, né, gente? Quem tem arma tem que ter responsabilidade. Ainda mais com duas crianças. Um jovem de 14 anos, um pré-adolescente e uma menina de 12 anos dentro de casa e ele não sabia que a arma estava carregada. Só que criança brinca com a arma. É claro que ele tem uma noção do perigo, já tinha 14 anos de idade, mas olha aí o que aconteceu, né? Por causa de uma brincadeira, perdeu a irmã, uma tragédia na família. Os pais devem, a família deve estar aí, né, inconsolável, com certeza, num momento como esse e que possa servir de exemplo. a vida da menina infelizmente não vai mais voltar, mas que isso possa servir de exemplo para quem tem arma em casa. Fico alerta. Uma polêmica envolve a confecção do cartaz oficial do Festival Folclórico lá em Parintins. Olha o que aconteceu. A diretoria do Bumbá Garantido avaliou o cartaz como tendencioso. Por esse motivo, ingressou com um recurso junto à Secretaria de Cultura lá de Parintins, pedindo a anulação desse concurso que o Tadeu de Souza explica para a gente. A diretoria do Boi Garantido confirmou na manhã desta segunda-feira que vai entrar com recurso junto à Secretaria de Cultura de Parintins pedindo a anulação do concurso. Segundo a presidência do Vermelho e Branco, a tela vencedora não cumpre com o regulamento que pede para enfeitizar o Festival Folclórico e as cores dos mumbais, além de ter semelhança com o tema do boi bumbá caprichoso. A Secretaria de Cultura de Parintins disse que vai aguardar o pedido do recurso do garantido para então analisar o caso. O concurso para escolha do cartaz foi realizado no último sábado e coordenado pela Associação dos Artistas Plásticos de Parintins. Esse ano contou com representantes da Secretaria de Cultura do Estado e professores da Universidade Federal do Amazonas. Foi sim, a abertura oficial do Festival Folclórico de Parintins, 54º Festival Folclórico de Parintins e a escolha da imagem visual que vai representar o Festival Folclórico de Parintins foi um sucesso. 25 telas participaram do concurso e a escolhida foi esta de autoria do artista Pedro Faria Júnior. O presidente da Associação dos Artistas Plásticos de Parintins, Rob Barbosa, disse que apesar do pedido de anulação da diretoria do garantido esse ano, a entidade deu mais credibilidade para o concurso. Com certeza, eu acho que colaborou muito mais para que o concurso fosse feito de uma forma mais leve até porque a gente tem esse convívio com os artistas, a gente conhece a realidade de cada um, então fica fácil ter esse contato mais direto aqui. Aí com Parintins a gente encerra o nosso giro do interior dessa terça-feira e olha só, você que está atento ao mercado de trabalho, às oportunidades de crescimento profissional, quer fazer um curso de pós-graduação, quer fazer uma graduação para você também, tem dica para você aqui no 6 Horas Notícias. As inscrições das 10.700 bolsas no programa Bolsa Pós-Graduação oferecidas pela Prefeitura de Manaus foram prorrogadas até o próximo dia 10 de maio na sexta-feira até as 11h59 da noite. Para participar precisa morar em Manaus, ter curso superior ou estar concluindo até junho de 2019. Nessa edição vão ser 144 cursos de diversas áreas oferecidos pelo Bolsa Pós-Graduação. A inscrição é feita pela internet através do site portal esp.manaus.am.gov.br Começa nesta quinta-feira as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada o SISU para o segundo semestre. As inscrições vão até o dia 10 de maio. Oportunidade de ingresso na Universidade Pública para quem realizou o Enem 2018 e quem obteve nota acima de zero na redação. as inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo portal eletrônico SISU Gestão. Está aí a dica das nossas meninas a Gabi e a Bárbara e olha só tem inscrição para o SISU e tem inscrição para o Enem também uma das fases mais difíceis para um jovem que está terminando o ensino médio é a preparação para o vestibular né gente todo mundo aqui já passou por isso eu já passei por isso é bem complicado dá um friozinho na barriga e muitos estudantes é claro que apostam no Enem para ingressar nas universidades as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio já começaram e a gente muita gente tem se preparado né não só nos cursinhos mas com aulas particulares a tentar ter mais rendimento confere aí tirar uma boa nota no Exame Nacional do Ensino Médio é um dos maiores desejos de um estudante recém formado no Ensino Médio afinal um bom resultado pode determinar um futuro promissor é difícil né ter esse foco de estudo porque a gente acaba deixando de fazer muitas coisas para ficar ali estudando focado e mas isso no final acaba sendo bom depois que a gente termina as provas depois que a gente termina tudo a gente acaba ficando até mais aliviado no final do ano de 2016 Guilherme chegou em Manaus para morar com os avós com dificuldades em algumas matérias e já estudando no primeiro ano do Ensino Médio ele acabou aderindo às aulas particulares e com o passar do tempo as coisas foram mudando Luiz Guimarães é o professor de Guilherme é ele quem está o ajudando nesta caminhada até a aprovação a proposta que a gente apresenta é dar atenção exclusiva ao aluno então quando a gente dá bastante atenção 100% a ele ele se sente mais à vontade a perguntar a questionar a tirar as dúvidas de fato tem que estudar viu gente olha só ainda falando de ensino só que agora musical olha que bacana se você tem vontade de aprender a fazer instrumentos musicais fica atento que agora Bárbara Mitoso traz essa dica para a gente bota na tela aí Manu está de volta o curso de luteria básica da Oela oficina escola de luteria da Amazônia reconhecido internacionalmente não só pelo trabalho social desenvolvido mas também por ter inovado criando instrumentos com madeiras amazônicas para quem tiver interessado em participar precisa ter entre 18 e 30 anos as inscrições já estão abertas e vão até o dia 8 de maio são gratuitas e podem ser feitas pela internet através do site oela.org.br as aulas vão ser ministradas em dois horários das 8h ao meio dia e de 1h às 5h da tarde obrigada Bárbara a música é muito legal vem para a rede social comigo bota na tela aí Gesiel nosso Instagram e nosso Facebook estão bombando hoje nessa terça-feira arroba TV em tempo online já lá a gente mostra tudo o que a gente faz aqui nos bastidores também nos telejornais na redação enfim você vai saber aí a rotina né dos jornalistas aqui da TV em tempo no nosso Instagram TV em tempo online tem o nosso Facebook também né o TV em tempo tem imagem do Facebook aí? tem? bota aí pra mim a imagem ah estamos ao vivo no Facebook entra lá no Facebook TV em tempo pra conversar com a gente né pra falar o que que tá achando desse programa hoje entra lá com a gente que a gente já já te responde ah o Luciano tá assistindo a gente beijo pra você Lu obrigada pela audiência nessa terça-feira tem mais gente mano quem é? Martins Matos também tá com a gente qual é a outra? ah é Suami é Suami Silva bom dia bom dia pra você Martins Matos bom dia bom dia a todos manda pra gente a sua a sua mensagem que eu te respondo aqui ao vivo agora a gente vai pra um rápido intervalo comercial eu quero te dizer que no próximo bloco tem a tua foto comigo e eu vou mostrar aqui ao vivo viu gente beijo até já sai daí Música Música Música